A obesidade é um fenômeno típico dos tempos atuais, visível em cidades grandes, médias e pequenas, nos bairros ricos e pobres. Nos últimos 10 anos, o peso médio da nossa população aumentou assustadoramente. O modo de vida cada vez mais sedentário é apontado como a principal causa da epidemia de obesidade. Em populações que vivem em localidades nas quais são obrigadas a andar ou realizar algum tipo de atividade física para cumprir as obrigações do dia a dia, a obesidade é rara. Você pode ser considerado sedentário se passa o dia sentado no trabalho, em casa e no automóvel e não chega a andar 30 minutos, 3 vezes por semana. Do total de energia gasto pelo organismo diariamente, a parcela relativa à atividade física é a que mais podemos controlar. Há uma epidemia de obesidade no mundo e no Brasil também. Cerca de 10% dos brasileiros adultos estão obesos. Outros 30% estão acima do peso saudável. Portanto, cerca de 50 milhões de pessoas deveriam perder peso para evitar as principais complicações da obesidade. Pressão alta, diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrais, artritis. A obesidade é uma doença crônica que se desenvolve a partir de uma combinação traiçoeira entre os genes e a disponibilidade de alimentos no ambiente em que a pessoa vive. A genética tem um papel importante. Se na sua família existem várias pessoas obesas, sua chance de se tornar obeso também é de pelo menos 30%. Mas dietas excessivamente calóricas e falta de atividade física são fatores mais importantes do que os genes, porque causam obesidade em pessoas geneticamente predispostas ou não. Existe um cálculo muito simples feito pelo nosso organismo e que vale para todos. A energia ingerida menos a energia gasta é igual à energia armazenada. O corpo humano não desperdice energia. Cada caloria ingerida em excesso será armazenada sob a forma de gordura. Não faz diferença se a caloria vem da verdura, dos legumes, das gorduras ou dos carboidratos. O que interessa é o número total de calorias ingeridas. Como agir diante da oferta permanente de alimentos muito calóricos? É preciso entender mecanismos moldados por milênios durante a evolução. O nosso cérebro analisa a quantidade de calorias ingeridas e as compara com as necessidades do organismo, com a intenção de evitar que falte energia para o funcionamento das células. Por razões mal conhecidas, o cérebro procura manter o peso mais alto que o corpo já atingiu. Para a tristeza das mulheres e dos homens modernos, o organismo protege as reservas de gordura, mesmo quando estocadas em quantidades exageradas. Quando comemos, a sensação de saciedade demora alguns minutos para entrar em ação, enquanto a sensação anterior, a de fome, foi muito mais rápida e avassaladora. É por causa desse retardo para ativar a saciedade que conseguimos comer o terceiro prato de feijoada. O pacote inteirinho de salgados. A caixa de chocolate. Comer em excesso é um processo passivo, fácil de realizar. Comer pouco é um processo ativo que exige determinação. Para dar tempo de ativar a saciedade, quem precisa emagrecer deve comer devagar. O ideal é fazer uma pausa depois de esvaziar o prato.